A Palavra de Deus, a Palavra que salva, a Palavra de Deus, a Palavra para mim, a Palavra para você. A Palavra, ela liberta. Então, meu amigo, veja bem, eu estou nesse logradouro público e resolvi gravar para você e com você uma Palavra motivacional, ativacional. Dizer para você que Jesus, Ele vive e reina para todo o sempre. Então, você que está me vendo ou me ouvindo neste momento, você observa que nós estamos vivendo um caos nesse mundo conturbado, um mundo muito difícil, onde as pessoas estão se perdendo, estão perdendo os valores, valores da família, estão perdendo a questão do espiritual. Nós precisamos resgatar isso, eu não sei como está a sua vida, a sua situação material, a sua situação familiar, conjugal. Mas eu te convido a nós nos fortalecermos e resgatarmos e vivermos o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que cura, o Evangelho que liberta. Não este Evangelho de buscar interesses próprios, de estar buscando só o meu eu e esquecer que nós precisamos viver um em Cristo Jesus, sermos um em Cristo Jesus. Nós precisamos resgatar isso. Como está o seu coração? Às vezes nós nos perdemos com as fofocas na internet, nós nos perdemos com as coisas que a internet, que a mídia vende, um falso Evangelho, uma falsa doutrina e nós nos perdemos. Como você pode observar esses dias, partiu para a eternidade Jô Soares, ouviu o Evangelho, teve a oportunidade de estar servindo ao Senhor. Então Deus também, nesse momento, está te dando uma oportunidade. Eu estou aqui te falando porque Deus determinou. Eu estou nesse logradouro público pregando para você, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. As pessoas não precisam mais inventar a roda. As pessoas estão criando um novo Evangelho. Nós precisamos apenas resgatar o amor, o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor que salva, o amor que liberta. Precisamos entender que Deus nunca perdeu o controle. Nós estamos vivendo desigualdade social. Você observa que o mundo está tentando trazer o ecumenismo. está tentando unir as religiões, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Eu venho dizer para você que é só um caminho que leva a Deus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. O ecumenismo vai trazer uma confusão para quem não está orando, para quem não está se consagrando, para aqueles que se perderam na caminhada. Eu estou aqui nessa caminhada. Eu acabei de sair de uma reunião. Uma reunião onde foi falado coisas interessantes para nós resgatarmos. esse amor ágape, esse amor verdadeiro, onde tinha vários missionários, missionárias, pessoas de várias denominações, pessoas até de credo religioso, diferente, mas nós estávamos buscando a unidade. Às vezes você não foi curado por causa do egoísmo que está no seu coração. Tem muitas pessoas que adquirem doença por causa do coração. Não se perdoa e não perdoa o outro. Se culpa. Nesse momento eu venho dizer a você, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas Edvaldo, por que você está dizendo isso? Porque eu creio na palavra, a palavra liberta, a palavra cura. É a palavra do dia, é a palavra da noite, é a palavra da madrugada, é a palavra ativacional, é a palavra motivacional. O meu intuito, na minha experiência de mais de 30 anos nesta caminhada, é dizer para você que tem jeito. Nós estamos aqui, observe essa natureza. Não é? Tudo Deus fez para mim e para você. Olha para você ver. Deus também te criou com um propósito. Aí alguém pergunta por que isso, porque você está mostrando isso. Para dizer para você que tudo tem um propósito na vida. Não é? Você não está aqui nessa terra por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso. Então você precisa acreditar que há um propósito da sua existência. isso que você está passando. Talvez você que buscou isso. A sua desobediência. Então eu te convido nesse momento a você rever seus conceitos. Você rever algo que às vezes há necessidade de você voltar atrás de até alguém e você pedir perdão. Eu quero orar com você. A oração da fé. A oração forte. A oração que é liberta. Orar não é gritar. Porque Deus não é surdo. Mas eu quero dizer meu Deus, meu Pai, neste momento independente da classe social, independente do credo religioso, eu abençoo esta pessoa que está assistindo esse vídeo ou apenas ouvindo. Que ela seja curada, que ela seja liberta, abençoada. Resgate os propósitos de vida, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Que Deus continue te abençoando. Até o próximo vídeo. Esse que vos fala é de Valdo Brito. em nome de Jesus. Receba a sua cura, a sua bênção, a sua libertação em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.